Boa noite, amigos. Bem-vindos. Hoje, um pouco diferente, será gravado, mas com a mesma energia, com o mesmo amor e com a mesma dedicação. Vamos hoje fazer um ato de cocriação, uma extensão de ontem do nosso Ho'oponopono para a prosperidade. Seguimos, então, nessa linha, focados na prosperidade, na abundância e na elevação. Não só do espiritual, mas também do material, para que com essas duas forças, espiritual e material, possamos acessar o equilíbrio, que é a nossa maior missão aqui nesse planeta Terra. Vamos lá. Uma posição bem relaxada. Pode ser deitado, sentado ou num lugar aberto. Como vocês acharem melhor, onde vocês consigam sentir o ambiente, se sentir, entender onde estão, em segurança, com tranquilidade. Vamos respirar. Sinta o local e respire. Mais uma vez, respirando, sem regras e expire. Mais uma vez, respirando, respire. Sinta você. Sinta todas as partes do seu corpo. Entenda onde você está. Se toque. Ouça os ruídos externos. Eles também são importantes. E agora, vamos elevar o nosso pensamento com gratidão, com alegria, a divindade. Divino Criador, gratidão por esse momento, aqui e agora. Estou preparado e aberto para acessar todas as possibilidades. Tudo que eu tenho direito. Tudo que eu mereço. Tudo que eu quero. Tudo que eu preciso. Estou disponível. Estou disponível. Para cumprir a minha missão. Com maestria. E me sinto preparado. Para acessar tudo que é meu. Que existe. Que é real. E que está acessível. Agora. Respirem profundamente. Segura. E solta. Mais uma vez. Respire. Segura. E solta. Mais uma vez. Respire. Segura. E solta. Peço proteção a todas as energias crísticas nesse exato momento onde me entrego as forças do universo para expor e acessar o que eu preciso, o que eu quero e o que eu mereço. A partir de agora, vocês estão protegidos e amparados por todas as energias crísticas. E no seu campo energias crísticas. E no seu campo energético está envolto da luz dourada de Jesus. E você poderá acessar tudo o que você precisa. Em 3, 2, 1. Respire. E solte. Imaginem agora uma luz saindo do topo da sua cabeça e dos seus pés. Essa luz sobe, sobe infinitamente do topo da cabeça para cima. E dos pés para baixo. É a conexão real. Que você estabelece a partir de agora. Com o universo. Com a consciência que tudo o que tem em cima tem embaixo. Essa luz pode ser branca, verde, azul, roxa. Imagina essa luz subindo, subindo, subindo. Você está conectado. E agora, no meio da sua testa, visualize exatamente o que você precisa, o que você quer e o que você merece. Imagine os detalhes. A cor. A sensação. Ao toque dos dedos. Você pode sentir o cheiro. Imagine tudo isso. está dentro de uma bolha que pode ser de qualquer cor, porém transparente. E que sai agora da sua testa. E está na frente do seu rosto. E ela vai subir. Libere. Essa bolha sobe e cresce. E cresce. Ela sobe em direção ao céu. E à medida em que ela sobe, ela cresce. 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 E você continua visualizando ela longe. Ela está subindo, subindo. Até sumir. Está feito. Está entregue. É real. É possível. O seu desejo. O desejo do seu íntimo está acontecendo agora. Já é seu. Confie. Respire profundamente. Segura. E solta. Confio ao universo e a mente de Deus. Os meus projetos, o que eu preciso, o que eu mereço, o que eu desejo. Confio ao universo, os meus projetos, os meus desejos, o que eu preciso e o que eu mereço. Confio ao universo, os meus projetos, o que eu mereço, o que eu quero e o que eu desejo. Está entregue. Está feito. Eu sinto. É real. É possível. Respire profundamente. Segura. E solta. Agora vamos voltando o nosso pensamento. Entendendo onde estamos. A luz do topo da cabeça e dos pés está voltando aos poucos ao seu estado original, interno. Você está no seu ambiente sagrado, entendendo o que está à sua volta, entendendo o seu tempo e o seu espaço. Pode abrir os olhos, voltando à sua respiração normal, com a certeza que está entregue ao universo. Não podemos cobrar tempo porque é imediato, porque está feito. Não podemos nos questionar se é possível porque está entregue. e uma vez que você entrega algo a alguém, não há questionamentos. E você entregou. Ele entende que é seu. Porque assim é. Gratidão à mente de Deus por esse momento aqui e agora. gratidão às energias crísticas pela proteção. Gratidão ao universo por entender exatamente o que eu preciso, o que eu quero e o que eu mereço. Gratidão à amada Mãe Terra por nos proporcionar com sua inteligência infinita do macro ao micro tudo o que eu preciso. Gratidão pela prosperidade absoluta na minha vida. Gratidão pela inteligência. gratidão pela abundância. Gratidão por eu pagar minhas contas sem tristeza, com muita alegria, com muito amor. Gratidão pelo meu lar abençoado e próspero. Gratidão pelo meu trabalho que acrescenta em mim tudo o que eu preciso intelectualmente, financeiramente. Gratidão por esse momento. Gratidão pelo equilíbrio pelo equilíbrio para eu conseguir estudar, para eu conseguir cumprir minha missão e por eu conseguir estar disponível. Gratidão, amor e alegria está feito, é real, é possível. Namastê. e agora